Comecei no atletismo faz três anos e pouco, quase quatro, e por ter começado a procurar brincadeira, mudou muito a minha vida e a minha família. O que você sente? Quais são as emoções, os sentimentos? Após dar o tiro, o que é que você imagina? Liberdade de estar ali correndo com o povo falando, felicidade, todos os sentimentos juntos. A Paralimpíada é esse ano no Brasil, então traz muita responsabilidade, alegria ao mesmo tempo. Sua primeira Paralimpíada, o que é que você pensa? Sim, traz sim um pouco de nervosismo, mas é ok, né? Tem que estar lá, então, dar o seu melhor. Qual a importância do Bolsa Pode na sua preparação e nos seus treinamentos? A Bolsa Pode faz com que eu fique com a minha equipe junto comigo, fisioterapeuta, massoterapeuta, nutricionista e psicólogo, e faz com que eu tenha mais equipamentos para poder treinar melhor. Então é isso, pessoal. Nos aguardem... No Rio! 2016. Tchau!